Música Não brinca com a Arim, Arim gosta de fazer frente Fisticou, 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 fisticou Andam, 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 andam Bem bonita, bem ligada Bem bonita Moura onde? Moura onde? Senta em frente Fosa, fosa, quero aquela Fosa, fosa Não, 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 não Luta fácil Fosa, fosa Luta o número Fosa, fosa Bem bonita Fosa, fosa Fosa, fosa Fosa, fosa Fosa, fosa 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 Segra Barra na Infer Dê que faça Boeing As blindadas Mora onde? Kosse Serca frente Kosse Kosse Quero erectas Kosse Kosse Não, 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 não. Que seus papás Kosse Doh takes o número Kosse Kosse Bem bonita Kosse Viste com, viste ko She, viste ko Antão, 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 antão Bem bonita, bem bonita Toma lá Não brinca com a Bruna Bruna gosta fazer em frente Não brinca com a Sela Ela gosta fazer em frente Não brinca com a Lu A Lu gosta fazer em frente Não brinca com a Arim Arim gosta fazer em frente Arim gosta fazer em frente Não brinca com a Bruna Bruna onde? Opa Opa Deja em frente Opa Opa Deja em frente Opa Opa Deja em frente